Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, como hoje é segunda-feira eu já quero dar já uma ótima semana pra todo mundo aí E é o seguinte né, no vídeo que eu postei mais cedo e num vídeo bem curtinho Eu mostrei né, como que você participa então do evento aí né, que se chama Provações da Coração de Pedra Que você pode conseguir né, 4 itens gratuitos né, um spray, um emote com picareta dupla e também um envelopamento Então se você não sabe né, como participar, dá uma olhada no vídeo que eu postei mais cedo né, realmente é bem simples aí E bom mano, o primeiro assunto que eu separei aqui é falando sobre a atualização que possivelmente vai ser amanhã tá Eu falei possivelmente porque até o momento nada foi anunciado pela Epic Games O que é muito estranho né, porque os leakers praticamente confirmaram pra gente que essa semana ia ter atualização massiva E a Epic né, geralmente aí avisa a gente né, no meio da tarde, mas até agora nada foi anunciado por eles tá Pode ser que hoje mais tarde eles avisem né, sobre a atualização amanhã E se isso acontecer né, eu aviso vocês lá pelo meu Twitter também Mas fiquem cientes né, que amanhã sim pode ter uma atualização né, geralmente acontece aí por volta das 6 horas da manhã E se não tiver amanhã né, talvez seja na quarta ou talvez quem sabe somente na próxima semana Mas enfim né, fique ligado hoje à noite, a Epic pode fazer esse aviso E manos, uma parada importante que eu quero comentar aqui com vocês É uma skin gratuita né, que vai ser uma recompensa de um futuro campeonato Que pelo jeito, uma parte da skin foi revelada hoje aí pra gente Porque olhem só, na última semana a Epic Games divulgou uma matéria no set deles Falando sobre o FNCS né, que é o campeonato aqui da temporada Só que no final da matéria eles falam sobre o campeonato da comunidade do FNCS Que vai ser um campeonato à parte tá E aqui diz o seguinte, entra no espírito do FNCS competindo no campeonato da comunidade No dia 28 de fevereiro né, daqui duas semanas Esse evento de duplas contará com equipes se enfrentando em 10 partidas Ao longo de 3 horas em busca da maior pontuação possível As melhores equipes de cada região né, ganharão traje triunfo aí do FNCS né, capítulo 3 temporada 1 E o acessório para as costas marca da vitória Tipo assim, ainda não foi divulgado né, qual classificação é necessária Pra você pegar as recompensas, mas ali diz as melhores equipes Então eu acredito que vai ser em torno ali, talvez das 500 melhores duplas, 200, não sei Geralmente é por aí né Só que o pessoal né, claro, não sabe como que vai ser essa skin chamada triunfo Porém hoje na Epic Games divulgou uma outra matéria né, comentando Como que você pode acompanhar a transmissão do FNCS E eles postaram um vídeo E a thumbnail desse vídeo, que é essa imagem aí Mostra uma skin que aparentemente não está no Fortnite Essa skin aí manos Como dá pra ver né, pelo jeito uma skin feminina Que tá de costas né, tá usando uma roupa ali Que eu também nunca vi até hoje no jogo Então a galera né, tá comentando que essa aí é a possível skin Aí na recompensa do campeonato FNCS da comunidade E realmente faz sentido Já que ela aparece ali no vídeo do FNCS E o campeonato tem relação com o FNCS também E por isso né, fique ligado Então se você curte participar de campeonato Quando tem skin gratuita para os melhores colocados né Fique ligado que pelo jeito essa aí né Vai ser skin que vai ser a recompensa do campeonato Daqui duas semanas Não é confirmado né, pode ser que essa skin vai ser Sei lá, lançada na loja tá ligado Daqui umas duas semanas também Não se sabe ainda Mas né, realmente faz sentido Que vai ser essa skin aí de recompensa Beleza, se tiver alguma informação a mais né Sobre isso no futuro, claro Que eu vou estar atualizando vocês por aqui E não dá né, pra ver 100% da skin É por isso que eu falei antes Que dá pra ver somente uma parte dela Então quem sabe a parte da frente seja muito mais feio tá ligado Porque olhando de trás me parece ser uma skin bem legal né O curto skin ali que tem capuz Até a roupa dela parece ser muito bonita né Mas enfim, se a skin for revelada mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês aqui também E como hoje é o dia dos namorados né Valentine's Day ali em muitos países O pessoal né, logicamente tá fazendo muitos memes na comunidade E um que eu achei muito engraçado é esse aqui ó Que mostra dois locais que são completamente opostos um do outro né Um local né, que tá no mapa atualmente né Ali que é o acampamento do abraço E outro local né, que ficava antigamente no mapa cabana solitária Eles são opostos, tanto no nome né, o significado ali Como também de posição né Tipo o acampamento do abraço tá no canto esquerdo do mapa E cabana solitária ficava literalmente do lado direito né Tudo oposto Então comenta aí né, de qual time você tá Se você tá no time acampamento do abraço Ou se hoje aqui no dia dos namorados Você tá no time aí cabana solitária Eu tô no time cabana solitária né Um local que eu também gostava muito inclusive né Mas enfim, eu tô nesse time né Porque eu tô invicto aí né Tô consecutivamente de 22 anos aí no time cabana solitária Mas enfim né, comenta aí qual time você tá hoje Aí no Valentine's Day E manos, eu quero compartilhar com vocês agora Uma parada bem interessante né Uma curiosidade sobre os locais que o pessoal mais pousa no mapa Depois da atualização 19.20 né Que foi a atualização ali de Torres Tortas Olhem só, esses dados aqui né São do site fortnightreplay.info né Que ele analisa vários replays que o pessoal manda E já dá pra ter uma noção né Os locais que o pessoal mais pousa né Quando sai direto do ônibus de batalha Vai direto ali pro local Olhem só né Isso aí é baseado com ondas de calor A gente pode ver né Que o local ali onde mais tem gente É Torres Tortas né O local que a galera mais tá pousando O que é meio previsível né Porque toda partida ali cai muita gente mesmo A gente pode ver né Que o novo local também ali debaixo da montanha A caverna clandestina também né Tem bastante gente que pousa ali Bosque gorduroso ali né Mais pro sul no canto esquerdo Lá no Clarendiário Lá no centro do mapa né Que é o cruzamento cremoso se eu não me engano Ali perto também do Clarendiário né Tem bastante gente E os locais né Que não aparece nenhuma onda de calor É porque tem pouca gente tá Então né Esses aí que tem onda de calor Quer dizer que tem mais gente até Do que os locais aí que não tem nada Tipo até me surpreendi Porque lá no norte do mapa Cai pouquíssima gente tá ligado Eu pensava que lá pousava muito mais A gente pode ver no sul do mapa né Que os locais ali Tem muito mais gente que pousa ali perto Mas enfim né Pra vocês querem saber então né Que esses são os possíveis locais Que a galera mais tá pousando né Se você gosta de criar local movimentado É bom né Você cair nesses locais aí Se você prefere né Local mais vazio né Aproveita os locais ali né Mais no canto Mais no norte do mapa Que realmente né Não tem muita gente que pousa por ali E pra finalizar Manos eu quero mostrar uma parada Que eu não tinha visto até hoje Que é um tubarão né Sendo jogado aí Pelo climbo né O climbo todo mundo sabe Tem aquela parada né Que nos lança Ali em cima da cabeça dele E o tubarão também é afetado Por isso né Caso ele te ataque E você esteja ali Ele realmente é atingido ali né Por essa parada do climbo Ele sai voando Enfim mano Eu nunca tinha visto isso E eu quero mostrar pra vocês Conferem só esse vídeo postado Aí no Reddit Bom eu quis mostrar pra vocês Porque eu nunca tinha visto Achei uma cena engraçada né Então os animais Também são afetados ali Eu acho que o único né Que consegue chegar ali A não ser a galinha É realmente o tubarão né Porque quando ele te ataca Ele dá um pulão né Então se você ficar ali Como o cara ficou no vídeo Ele pode chegar ali E ser lançado Aí pelo climbo também Enfim comenta aí Se você sabia disso Porque eu não sabia Nunca tinha visto E eu queria mostrar aqui no vídeo Mas então é isso mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa um likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Pra você ficar esperto Que amanhã pode ser Que vai ter atualização Até o momento né Como eu disse Não foi confirmado pela Epic Mas né De qualquer forma Se tiver atualização amanhã É claro né Como sempre Eu vou estar trazendo Todas as novidades E vazamentos O mais rápido possível Aqui no canal E não esqueça também De mandar pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Então no campeonato Do FNCS Da comunidade Que vai acontecer Daqui duas semanas Que vai ter uma skin gratuita Pelo jeito Uma skin feminina Que eu tinha mostrado ali Também no vídeo Que uma parte dela Já foi revelada Pra gente pelo jeito Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui